Bom dia! Hoje é um dia bem gostoso aqui em São Paulo E eu não tenho nada pra fazer, nenhum compromisso marcado É engraçado falar que não tem nada pra fazer porque daí parece que você fica assim, né? Entediado o dia inteiro Mas não, gente, você nunca não vai ter nada pra fazer E eu vou te provar isso agora Isso aí comigo Só lembrando que agora são meio de meia, né? Eu acordei um pouquinho tarde Afinal de contas, folga Eu vou começar o dia tomando grande banho Então vamos lá, que eu acho que é um dos maiores prazeres Tá vendo que tem três luzes no banheiro? Mas eu só sei dessa que eu não vou tomar banho Porque fica muito aconchegante, muito confortável Então, partiu! Já tomei banho, não lavei meu cabelo e coloquei a mesma boca Porque, enfim, pijama e tá limpo E meu cabelo também tá limpo Agora eu vou aproveitar pra fazer aquele momento, né? Vou dar uma máscara aqui Gente, tô parecendo um ET com esse negócio Olha só Uma coisa que eu vou fazer também de manhã É tomar um litro de água É claro que não tudo de uma vez Mas a gente vai tomando Ao longo da manhã, no caso, que já é de tarde Ó, gente Até que o dia tá bonito, né? Mas tem essa nevoeira, o cinza Que é a poluição de São Paulo Mas é isso mesmo Pra quem não mora em São Paulo Esse é um dia bonito em São Paulo Bom, tão vendo que minha máscara de argila Ela tá quase secando Né? Tipo, tem tempo de dar uma molhada em cima Porque falam que quando é máscara de argila Você tem que ficar molhando, né? Que ela não pode secar totalmente Eu não entendi direito Se alguém souber sobre isso, fala aí Mas chegou a hora de eu molhar as plantas, gente As pessoas perguntam como eu cuido das plantas É muito simples Enquanto eu termino de deixar minha máscara secar totalmente aqui Eu vou aguar elas É muito rapidinho, muito fácil E é muito entender o quanto de água que elas estão precisando Essa daqui, por exemplo, precisa de zero água Porque é artificial, no caso Essa daqui, eu coloco bem pouquinho de água nela E eu aguo elas todos os dias, gente Todas Ó Bem pouquinho Aqui também, mesma coisa Bem pouquinho Essa daqui, geralmente, eu coloco um pouquinho mais E essa daqui eu coloco uma vez só por dia A samambaia é a que precisa de mais água, né? Pra não ter que tirar ela daqui, tá vendo? Que ela não tem nada pra escorrer água Eu deixo essa planta embaixo Porque daí escorre embaixo dessa planta, gente Sério É assim que eu faço E aí, às vezes, eu até coloco duas vezes por dia água nela, entendeu? De manhã, assim, na hora que eu acordo E mais tarde Uma vitamina C Agora eu vou pegar esses lugarzinhos onde eu tenho espinha E eu vou botar um secante Bom, aí geralmente é nesse cantinho aqui da sala, nesse tapete Que eu faço as minhas orações As minhas meditações E me conecto Não tem nenhum segredo também Eu só vou mostrar porque eu vou precisar do meu celular Que eu tô gravando com o meu celular Geralmente eu coloco música no celular Fico de fone de ouvido Eu gosto de colocar barulho de água Gosto muito de colocar barulho de oceano Frequência, que é 28 Hz Que é a frequência do coração E algumas, alguns outros mangas que eu gosto de escutar também E eu gosto de pegar uma pedrinha também No caso Essa daqui É a que tá sendo a minha pedrinha Acho que ela chama água marinha Água marinha Alguma coisa assim Algumas outras pedras aqui também Mas eu gosto dessa E geralmente eu acendo um incenso E eu já vou acender um incenso de pão dele Esse aqui, eu gosto dessa marca O Vanilla Que dá uma sensação de Conforto, sabe? A conchê Acendi Esse momento do meu dia, gente É o momento que eu considero mais importante Mesmo que seja um dia mais escorrido Que não dê pra eu ficar aqui em casa Em uma cantinha e tal Eu sempre faço isso De fechar o olho e me acolitar É legal eu tirar um tempinho pra você fazer isso Sabe, agradecer A gente se conectar com algo maior que existe Que a gente sabe Mas é isso Então eu vou começar Até breve Gente, já acabei De fazer a minha meditação Fiquei uns 20 minutinhos E ó, essa aqui é a prova Que São Paulo é muito louco Porque olha o clima Do nada fechou E tá perfeito agora Pra tocar um violão E tá perfeito agora Eu comecei a me maquiar, aí eu desisti no meio do caminho, ó. Passei um delineador e um pouquinho de rímel, mas aí eu desisti no meio do caminho. Eu fiz um café também, tava tomando café. Mas se eu posso compartilhar alguma coisa com vocês. É uma música que eu canto, tô cantando ela na turnê, em todos os shows. Então só quem tá indo nos shows, tá ouvindo a música porque ela não foi lançada ainda. Inclusive, Floripa, dia 1º de novembro, tô aí. E Curitiba, dia 16 de novembro, tem show aí. E Belém, dia 21 de novembro. Mas enfim, a música é mais ou menos assim. Quando eu estiver longe daqui, lembrar que eu nunca pensei em partir. E quando eu não souber pra onde ir, tô aqui. E o resto fica pro show. Aqui é a Laurinha No celular Eu tô procrastinando pra ir na academia Porque eu falei, nossa, hoje é um bom dia pra ir pra academia Tô aqui ainda Gente, me avisem se Tudo bem gravar com o celular, vlog assim Ou vocês preferem com câmera Quando é daily vlog, nossa, tô quase comendo Gente, adivinha só Eu não fui na academia Até de noite E eu desisti, eu não fui Eu falei, gente, pra que eu vou fazer uma coisa Porque eu não tô afim, não é mesmo? Só que eu fiz uma coisa que valeu muito mais a pena Meu coração tá gigante Fui uma floricultura e eu comprei mais plantinhas Eu tava organizando aqui em casa Eu vou mostrar pra vocês Ó, essas daqui eu já mostrei pra vocês Eu não sei porque eu deixo isso Se ela não tá pendurada em nenhum lugar, né? Mas enfim Aí eu comprei essa daqui Que é uma lavanda Muito gostoso O cheiro dela é uma delícia E aí, peguei essa daqui também Chama Guiné Depois vocês procuram no Google Guiné Se eu não me engano é uma planta de limpeza Descarrego, essas coisas Então eu deixei ela nesse cantinho Essa daqui Eu não sei o nome dela, gente Mas eu achei ela perfeita Eu falei, nossa, não vai ter como não levar Olha que delicadeza Nossa, preciso limpar essa cortina, né? Deu uma queimada de incenso nela Jesus Mas enfim Vou comprar essa daqui que eu amei Amei muito Ele falou que é como se fosse uma suculenta essa Então não precisa aguar tanto Achei ótimo E, gente Não sei se vocês conseguem sentir o cheiro disso Que chegou de presente pra mim aqui em casa Tipo, uma cortesia da casa, sabe? E aí, a hora que chegou Eu fiquei Ai Fiquei super emocionada E tal E amei Olha que coisa mais maravilhosa Quanto carinho Sério Ai, não dá Mas enfim Gente, esse foi o meu dia Sei lá Não sei se eu Ah, faltou uma planta Peraí Como que eu não mostrei essa pra vocês? Olha o tamanho dessa criatura Vai ser um novo filhote Né? Bonitona Tá quase do meu tamanho Olha só, gente Agora sim Podemos finalizar o vídeo Eu não sei se eu vou fazer muito mais coisa hoje Provavelmente não Vou ficar em casa mesmo E eu acho que deu pra vocês verem Mais ou menos, né? De como é Um dia que eu não faço nada Eu rojo algumas coisas pra fazer Vocês perceberam que Meu apartamento tá bem diferente Do último tour que eu fiz da reforma, né? Enfim Preciso que vocês comentem aqui Sendo muito sinceros Se vocês gostam desse tipo de vídeo Ou preferem outro tipo E podem ser sinceros mesmo Podem dar sugestões de vídeos Que vocês querem que eu faça aqui no blog Pessoas que vocês querem que eu chame Que você olha pra pessoa e fala Nossa, essa pessoa tem tudo a ver com a Mari Comentem aqui pra eu saber E é isso Porque daí eu chamo alguém pra filmar pra mim Ou então eu mesma filmo com câmera Enfim A gente vai melhorando aos pouquinhos A partir do momento que eu entender O que vocês estão curtindo Ver aqui neste canalzinho Beleza? Um beijo E é nóis E é nóis Obrigado.